Oiê, tudo bem, gente? Ai, gente, como é lindo falar de Deus, das passagens da Bíblia, de falar que, nossa, que Deus existe, que faz morada no meu coração. Mas, na verdade, não passa de um grande pecador, de uma pessoa que usa Deus em vão. E isso é muito sério. E a conta chega. Ah, chega. Não deve falar de Deus em vão. Aquele que crê em Deus não precisa provar nada pra ninguém. Então, pensem bastante nas coisas que vocês escutam, leem, e se realmente elas são verdadeiras. Tomem bastante cuidado com os julgamentos. Até porque, gente, ninguém tem o direito de julgar o próximo. Ninguém sabe da verdadeira história, afinal, ela não tem só um lado. Então, tomem bastante cuidado, gente. Tô falando isso em relação a tudo. Política, sentimento. Eu nunca quis usar a minha rede social pra falar de ninguém, pra julgar ninguém, pra mandar mensagem pra ninguém. Ou pra mandar recado, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Mas chegou no momento que as coisas cansaram. Chega. As pessoas costumam falar assim pra mim. Por que que você fica quieta? Por que você se cala diante dessas coisas? Porque, gente, tem coisas. Que que vai adiantar eu falar? O que eu preciso falar é na justiça. Ponto. Porém, elas cansam. E eu tô bem cansada. E eu não vou mais deixar pra lá, gente. É a minha vida. É a minha história. É a minha reputação. É o meu filho. Já passou dos limites. E a partir de agora... Gente, vocês não sabem o que é. E eu de verdade espero que vocês não passem por isso. Porque ser injustiçada em rede nacional é o golpe mais sujo que alguém pode ter. Mais sujo. Mais que isso. É o seu filho assistindo essa reportagem. Ou mesmo que não assisti. As pessoas comentando na escola. No prédio. E aí? Mano, aqui... Falou, falou, falou. Não falou nada. Cadê as provas? Cadê os registros? Pagou ou não pagou pensão? Você entregou ou não entregou o filho? Quando ele foi buscar? Você pediu a prisão dele? Mesmo depois sabendo que ele não ia conseguir pagar aquele valor? Você aceitou a primeira vista? E depois você quis cobrar tudo na justiça? Qual é que é? Não falou nada, velho. Falou nada. A verdade é que ele ficou tanto tempo trabalhando na televisão. Depois desempregado. E ele tentou pagar um valor. Isso é verdade? Sim ou não? Cara, falou, falou, falou. Não falou nada. Tá parecendo o gerador de Lero Lero. É o seu filho que tá sendo exposto. E pela primeira vez eu tô falando aqui pra vocês. E vou deixar registrado. Faço questão disso. É que eu não tô nem aí pras ameaças que eu já recebi. Pelas pessoas que me procuram. Que isso ameaça? Eu vou expor sim. Tem muita gente falando pra mim. Nossa, sua história tem a ver com a Milady, com o Safadão. Eu posso garantir pra vocês. Eu posso garantir pra vocês. A minha é muito pior. A minha tem muita baixaria, muita palhaçada que o outro lado faz e que eu nunca falei nada. E outra. Eu tô com advogados maravilhosos e que estão nessa briga comigo. Que estão do meu lado e que vão me ajudar, vão me proteger. Até então, não tive isso. Eu sou o lado mais fraco da história, né moça? Não é não. Não é não. Área VIP. Aham. Dos famosos. Sexta parte 2. Não, não tenho o que falar. Falo nada com nada.